Tempo com Rosângela Rocha. Rosângela, boa noite pra você. Boa noite, Virgínia. Rosângela, caiu chuva esses dias, né? Chuvinha boa. Chuva rápida, mas intensa, né? É verdade. Vai ter sol, o sol vai reinar, vai continuar chuva, como é que vão ser os próximos dias? Olha, Virgínia, o sol já está reinando, já está predominando, pelo menos no Piauí, mas ainda há previsão de chuva para os próximos dias. Isso por conta de uma frente fria que vem do mar e está favorecendo a formação de muitas nuvens carregadas em boa parte da região nordeste do país. Provocando chuvas que devem ser mais intensas na faixa litorânea, principalmente. Veja no mapa como vai ficar o tempo no Piauí neste final de semana. Neste final de semana, o ar mais seco predomina na maior parte da região sul do Piauí, deixando o tempo com muito sol e calor e sem chuva. Nas demais áreas, sol com variação de nuvens e previsão de pancadas isoladas de chuva a qualquer momento, especialmente na região norte e neste sábado. Como deve ocorrer nas cidades de Joaquim Pires e de Teresina, onde a previsão é de chuvas de curta duração, podendo ser acompanhadas de trovoadas. Já nas cidades de Ipiranga, Canto do Buriti e de Curimatá, previsão de curtos períodos de sol intercalados com períodos de nuvens, mas sem previsão de chuva. As máximas vão variar de 37 graus em Joaquim Pires, 36 graus em Canto do Buriti, 35 graus na capital e em Curimatá e até 33 graus em Ipiranga. E aí